. Quadrilha invade comércio e rouba mais de 25 mil reais em Rondonópolis. . 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 Uma quadrilha invadiu uma construtora civil na tarde desta terça-feira, 17, no momento em que ocorria o pagamento do salário de alguns funcionários no estabelecimento que fica localizado na região central de Rondonópolis. . . De acordo com os dados que constam no boletim de ocorrência, a Polícia Militar, PM, foi acionada para comparecer até o local, onde quatro suspeitos chegaram em um veículo modelo Chevrolet Vectra verde com um adesivo de uma empresa de som no vidro traseiro, anunciaram o roubo e obrigaram os funcionários a entrarem no escritório onde estava acontecendo o pagamento. . 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